Vamos falar de transporte, de mobilidade, foi definida a empresa que vai fazer o transporte coletivo entre Criciúma, Siderópolis e Treviso. Quem está chegando ao vivo do sul do estado é Beatriz Formansky que tem as informações pra gente. Fala Beatriz, muito boa noite pra você. Oi Márcia, boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no ND Notícias. É importante informação principalmente pra quem trabalha em Criciúma ou trabalha nessas outras cidades, Siderópolis e Treviso, e necessita desse transporte intermunicipal, né? A gente tinha desde o ano passado até outubro uma outra empresa que realizava esse serviço, mas a partir do dia 11 de outubro essa empresa disse que ia paralisar os serviços. Em estado emergencial, a Expresso Forquilinha atendeu aí uma ordem do Ministério Público que possibilitou esse contrato emergencial e começou então a atender essas linhas e os passageiros das linhas intermunicipais de Criciúma, Siderópolis e Treviso. Desde então a gente teve a possibilidade e a discussão de efetivar essa empresa ou a contratação de uma outra empresa pra realizar esse importante serviço aqui no sul de Santa Catarina. Foi feito o processo de seleção simplificada, que oficializou a Expresso Forquilinha, que já era a empresa que realizava esse serviço aqui no sul de Santa Catarina, como a que vai atender a partir de agora oficialmente, de fato, todos os passageiros que precisam dessas linhas, né? A gente teve, então, a partir desse contrato firmado, novos horários de segunda a sexta-feira e, é claro, dois horários extras aos sábados. Essa é uma nova cláusula desse contrato importantíssima sobre esse transporte também no fim de semana. E o itinerário que sai aqui da rodoviária de Criciúma, que é onde nós estamos agora, vai até Siderópolis, no bairro Rio Fiorita, e depois chega até a rodoviária de Treviso. Faz o transporte aí, né? E a travessia reversa e realmente volta aqui pra Criciúma, possibilitando a maior mobilidade dos passageiros dessas três cidades. Volto contigo aí do estúdio. Que coisa boa. Obrigada, Beatriz Formansky, pelas suas informações. Uma boa noite e até amanhã.